Fala do teu amor! Fala! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Quem, Carola? Diz o nome! Quem? Eu amo Daniel! Eu amo Daniel! Eu amo Daniel! O que é isso, meu amor? Alegria! Poxa, é só começo! Daniel, cadê teu entusiasmo, amor? Poxa, a gente vai poder casar, a gente vai poder viajar, você vai comprar aquele teu iate. O vermelho e branco lembra que você sempre quis. Aí nós... nós vamos viajar. Só nós dois, Daniel. Eu e você, amor. Caramba, como você tá chata hoje! Olha, não enche o saco hoje não, tá legal? Daniel? E eu? Ela tá irritante! A sua filha está chata, pegajosa! Irritante! Daniel, você tá se sentindo bem? Ô, tia! Ô, tia! Ele não fez por mal, Guilherme. Ele tá muito nervoso, tá sob tensão. Ele me xingou, mamãe. Ele tá se sentindo mal, ô, tia! Ele já pediu desculpa, não é? Nervoso! Ele me xingou, mamãe. Daniel, por favor, como se não é isso? Eu vi que você não sabe bem desde o momento que você entrou aqui. Foi tudo por causa do que você contou pra gente? Da moça que você viu e que ninguém viu? Deve ser, deve ser, tia, ô. Desculpa, desculpa. Eu não tive a intenção de te empurrar, de te agredir, de te xingar. Desculpa, desculpa. Desculpa, não é? Desculpa também, eu fui grosseiro, eu não devia ter xingado. Claro, eu compreendo. É que eu tô muito nervoso, entende? Desculpa. Eu sei. Eu sei que eu fui grosseiro. É uma tensão muito forte. Amor. Você não acha que... que você tá se deixando atingir por coisas sem importância, Daniel? É, Daniel, eu também acho. Mas é claro, amor. Olha, se você viu e o Paulito e o Murilo não viram, é porque eles não têm a tua força, eles não têm o teu poder. Não é verdade, mamãe? Eu também acho lógico, Daniel. Olha, você tem um poder que eles não têm. Você não é um rapaz igual a eles. Você tem premonições, eles não têm. Você sente coisa que eles não sentem. É muito natural que você veja coisas também que eles não conseguem ver. Tudo isso faz parte da sua paranormalidade, Daniel. Mas é claro, meu amor. Isso não deve te assustar. Ao contrário, Daniel. Você tem que ficar maravilhado. Eu não me assustei, não. Me assustei. Mas você se impressionou, amor. É, mas olha, eu acho que se eu tivesse no lugar do Daniel, eu também ficaria muito assustada, muito impressionada. Amorzinho, pensa no que isso significa, amor. Poxa, cada coisa de diferente que te acontece, ao invés de te preocupar, devia te deixar satisfeito. É uma nova força? É um novo poder que apareceu em você? Você fica sendo maior, Daniel. Ninguém consegue te vencer, amor. Eu, eu vou embora. Boa noite, Ruth. Desculpe, eu. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Tchau, amor. Ruth, minha filha, foi melhor assim. Ele me xingou, mamãe! Ruth, por favor, ele já pediu desculpa, minha filha. Quem o Daniel pensa que eu sou? Presta atenção agora, Sônia. É, eu tô prestando, olha aí. Sai daí, pai. Eu te conheço. Que isso? Não, olhar não dá. Bati, canasta. Não, 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 não vai. Ganhamos! E ganhamos a partida, senhor Armando! Estássia, estou afanando. Estássia, estou afanando. Não, a gente não consegue ganhar nenhuma, pai. O que que é? É... E eu facilitei o jogo com vocês. Facilitou batendo direto desse jeito? Conta aí, irmão. Conta aí. Quantos pontos a gente fez? Ah, perdi com 11 na mão. Vem. 15? 18, 15... Olha, que é agora, né? 15? 11, 15. Minus 11, 15... 15, 10, 15... 15, 15. 15 mais 200 da carnazza, 355, mais 100 de batido. 455. 455. 455. Deixa aqui, moleque. Não, eu eu marco com ele. Que isso, moleque. Eu marco agora, rapaz. Esse, eu pirarizitão. Não é, eu sempre marquei. Desconfiança. Quatrocentos e oitenta e cinco Quatrocentos e cinquenta e cinco Foi o que ele falou Quatrocentos e cinquenta e cinco Quatro e cinco Cuidado aí E vocês quanto? Menos setenta Menos setenta? Mas eu não jogo mais Menos, menos, menos do que zero Muito bem Muito bem, Sarman Ele acha bom Bom, se vocês querem tomar outra sorra Tratamos as horas, né, Sarman? Não, pai, vamos deixar para outro dia Não, o que é isso? Não, amanhã é sábado, Soninha Ninguém trabalha, né? Não, para mim não tem problema Não, não, vai, eles deram o revanço Reação Então, reação Vai continuar? É, é Mas quem será? Ó, eu sinto muito, mas ninguém vai parar o jogo não, hein? Você é louco por causa de um joguinho, hein? Pera aí, pai, pera aí Eu tô morto, você dá as cartas É, bom, tá bom Fica de bico aí, que seu pai tá falando Mas dá direitinho, hein? Pra hoje, né, Sr. Pirajito? Olha aí, olha aí O que que é? Não, não, não Devolve tudo, não vale Não, não Grudou o dedo O que que é isso? Grudou o dedo Daniel Como é que é, Murilo? Que surpresa Legal Legal Prazer em vê-lo, hein? Prazer é nosso Olha, eu paro por aqui, viu, Sr. Pirajito? Não, não, por favor, gente Não, não, não vou interromper o joguinho para a minha casa, não Tudo bem Tudo bem, meu Não, vamos bater um papo pra lá, vamos lá Então, pede senso Senso, Sr. Pirajito Aqui tá, cara Tá legal Bom, vamos continuar o jogo, vai Quantas cartas que eu tinha dado Mas por que, Sônia? Não quero, pai Mas o que que esse perturbador vem fazer aqui? Continua de marcação contigo, né? Ai, o Murilo não percebe, gente O Murilo confia nesse homem Sônia, você devia contar tudo pro Murilo, tá bom? Eu não posso fazer isso, Maria Ela não pode, não, sabe? Coitadinho do seu Murilo, ele vai sofrer tanto Ainda mais ciumento como ele é, né? Meu Deus, meu Deus Por que que esse homem... Fique aqui com a gente e não volta lá pra dentro Não vai adiantar, Maria Daqui a pouco o Murilo vem aqui me buscar Meu Deus do céu Zunira, me diz Por que que isso tinha que acontecer logo comigo? Tu é bonita, né? Se engraçou contigo Daniel é noivo Mas ele não deve nem gostar daquela noiva dele Mas o que tá errado, Sônia Ele continuar te perseguindo Pegando no teu pé Sabendo que tu não quer nada com ele Não, eu preciso te perguntar uma coisa, cara Mas seja sincero, hein, Murilo? Olha, em nome da nossa velha amizade Fala, companheiro Aquela fulana no restaurante Você não veio mesmo? Não, Daniel Não veio Tá legal Escuta A princípio, eu e Paulito achamos que você tava Tava tirando um sarro com a gente, saca? Olha, Daniel Pra ser sincero A coisa tá tomando Um rumo perigoso Tá engrossando pro seu lado, cara Oi, mano Vem cá, rapaz Senta aí, tudo bem? Senta aí Com licença Não tem problema nenhum Fica aí, rapaz Tudo bem Vocês tão conversando Isso que eu vou atrapalhar Fica aí, rapaz Eu tô dizendo que não tem problema nenhum, cara Tudo bem Fica Daniel É que eu Eu não contei nada pro Armando, sabe? E por que que não contou, hein, Murilo? Afinal, os dons, os poderes do profeta Têm que ser divulgados, não é? Não é todo dia que um cara Vê uma pessoa que ninguém mais vê Só ele, não é? É uma coisa fora do comum É ou não é, cara? Hein? Me responde É ou não é? Aconteceu com você? Aconteceu Aconteceu comigo, sim Você tem uma explicação pro papo? Você sabe explicar? Hein? Não Não Desculpe, viu, cara? Você me desculpe? Você me desculpe? Eu não tive nenhuma intenção Eu fui grosseiro com você Sem nenhuma razão Você me desculpe, viu, cara? Eu não queria fazer isso, não É que eu tô meio encucado, sabe? Eu saí por aí Eu fui na casa da minha irmã Eu fui na casa da Ruth Eu vim até aqui Eu tô precisando falar, entendeu? E eu fui grosseiro com o cara Sem nenhuma razão Fui mal educado Com vocês Terem nenhuma razão É um cara tão legal Por que que eu fiz isso? Me desculpe, me desculpe Calma, Daniel Eu... Puxa a vida, cara Calma Eu tô encucado O que é isso? Calma Desculpe Estúpido Cafajeste Que ignorante Minha filha Trouxe um camotezinho Com água, com açúcar Estúpido Cafajeste Ruth Ele não fez por mal, minha filha Mamãe, há muito tempo Que eu vim percebendo O Daniel tá mudando muito Meu bem, qualquer pessoa No lugar dele ficaria assim Mas ele tá mudando comigo, mamãe Tá mudando com todo mundo, Ruth Pensa bem, minha filha Até pouco tempo O Daniel era um rapaz Igual a todos os outros De repente Começa a ter poderes Tem premonições Começa a ter visões Começa a sentir coisas Começa a ver coisas Meu Deus do céu Não te ponha-se no lugar dele Eu até acho que o Daniel É muito controlado Mamãe, ele podia ter mudado Com todo mundo Menos comigo, mamãe A gente se ama A gente tem um relacionamento Diferente, poxa Ruth, ele ama você Eu já não tenho tanta certeza, mamãe Estou cansada, você acabou, não é, Esther? Não, não Agora nós vamos falar Sobre as obrigações Do Tony como marido Escreva aí Número um Ah, não Chega, eu tô cansada Número um Olha, depois você bate a mão Máquina, tira uma cópia Ouviu? Sei E dá pro Tony assinar É um acordo Quer a firma reconhecida também? Ô, Esther Eu tô com o dedo doendo Tá dando cãibra Tá bem Então você deixa pra amanhã Amanhã você volta E a gente termina Como é, já acabou, né? Não, não, acabou não Amanhã não tem mais, hein? É, amanhã a gente termina Bom Até amanhã, Esther Tchau, filhota Tchau, pai Até logo, Dona Esther Até logo Ô, mãe O que tanto vocês têm pra conversar? Só conversa, filha Nós vamos deixar tudo por escrito Pronto Tá aqui Senta, amor Senta Murilo me contou o que aconteceu, Daniel O Daniel tá muito impressionado Hum, não sei dar conselhos, mas Eu acho que você devia procurar um Um psicólogo, um psiquiatra Qualquer coisa assim É, eu já falei Inclusive o tio dele O padre Olavo Disse a mesma coisa É, eu Eu também tenho um problema Os meus pesadelos, né, Daniel? Pois é Enquanto eu não for um analista Eu vou continuar tendo esses pesadelos E que mais? Só isso? Eu acho que cada um deve procurar o seu caminho É sua cura Muito certo Tem bom senso, Sônia Eu acho também que Que uma pessoa tão autossuficiente como você Não devia ter esse tipo de preocupação Sônia, o O Daniel tem todo direito de estar entregado Entregado, sim Preocupado, não Afinal de contas Ele é o profeta, não é? Sônia Eu acho que ele pode estar preocupado Com acontecendo coisas tão estranhas Então tudo bem, tudo bem Muito obrigado pelo conselho Eu não sei dar conselhos Sônia Que diabo Ele veio aqui bater um papo Você não está ajudando, amor Bom, a gente pode perfeitamente mudar de assunto, né? Não tem problema nenhum Como é que vai a Ruth, Daniel? Eu, quando estou assim, muito preocupada É ele que me aguenta É bem Eu concordo com você Quando a gente está ruim A gente sempre procura A pessoa que a gente ama É, então é É a Ruth mesmo, né? O que? A Ruth? A Ruth Claro 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 Ele está lá de prosa com ela E o pior de tudo É que o seu Murilo não percebe Mãe, esse tal de seu Daniel Vai acabar atrapalhando A vida da Sônia, viu? Sei Olha Eu acho que a gente tem que afastar Esse homem daqui, mãe Maria A Sônia só gosta do seu Murilo É Só gosta do seu Murilo Não é esse tal de Daniel Pode atrapalhar a Sônia muito, tá bom? Se a senhora quer saber de uma coisa Acho que a gente devia falar lá Com o Babalorichá, tá bom? Tá bom Ô, Rick, eu tô curioso, né, pô? Você não me falou nada o caminho inteiro Que que é? Cansaço, cansaço, buffet Tá certo, tá ok Mas, pô, você conversou tanto com a dona Estela E a Maruxa ficou mal aí embaixo pra não atrapalhar, né? Aquela, aquela crentina, rapaz Aquela mulher tem que ser enforcada Eletrocutada É guilhotinada, sei lá, eu Tá, tá, tá legal, vai aí Tá legal, vai Mas qual foi o resultado do papo? Vai, conta aí O resultado O resultado tá aí no meu bolso do paletó Entra aí Entra aí, vai lá Ah Como é que pode uma coisa dessa? Ô, cara, ô, Rick, o que que é isso aqui, senhor? Escreveu tudo isso aqui? O que que é isso aí? Não, tem mais Amanhã, antes que tem mais Ela esqueceu de acrescentar algumas coisinhas aí Mas, ô, Rick, você quer me explicar? Por que que tá escrito tudo isso aqui? Por favor, pô, o que é isso? Isso é parte do acordo que você vai ter que assinar Antes do casamento Sacou, bicho? É? Como é que é acordo, pô? Rick, acordo pra quê, pô? Essa vendecada, essa mandona, essa joanadaca Ela fez mil exigências, entendeu? É, é Bom, ô, Tony, você lê aí com atenção Vê se você concorda Se não concorda, concorda assim mesmo Porque eu vou dormir, que eu tô cansado, tá? Vou dormir, vai Me concorda com tudo aí, tudo bem Já é tarde, gente Eu preciso ir embora Bom, eu Eu saio com você É, legal Eu vou avisar o seu piragígui lá Tá ok? O meu pai já foi pro quarto, Murilo Tchau, Amanda Tchau Boa noite, Daniel Obrigado Eu espero que tudo caminhe bem pra você Claro Tchau, senhor Ô, Daniel, vambora Obrigado, pô Obrigado Obrigado pelo conselho Tchau, amor Tchau, amor Amor Até amanhã Olha, bem, irmão Obrigado Eu te espero amanhã pra você, tá? Tá ok Momentos de amor Eu vou saber me dar Mancara Mãe suma Tchau, senhor Tchau, tchau Tchau, tchau Rude, já passou, querida Mãe, alguma vez algum homem te xingou? A mim, não Mas o Daniel não te xingou, querida Claro que ele me xingou Não, foi um nervoso Foi, sabe Mas ele se desculpou muito Mãe, se o Daniel tá pensando em acabar comigo Ele tá muito enganado Ele não me conhece Mas o que é isso, Ruth? Que bobagem O Daniel não tá pensando nisso Eu não sei, não Eu não sei, não Eu não sei o que vai pela cabeça dele, mamãe Eu não sei quais são os planos dele Pra mim, ele já tem outra Ai, Ruth, que criancíssimo O Daniel gosta muito de você E se não gosta, azar dele, mamãe Porque fugir de mim, ele não foge É simples, minha filha Olha Marque a data do casamento Marque a data do casamento Marque a data da data do casamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL